O Rolimpreve aqui no município é o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais. A gente sabe que, referente ao Rolimpreve, vem-se uma novela se arrastando a respeito da dívida da Prefeitura com o Rolimpreve, enfim, foi parcelado, reparcelado, mas a gente quer saber realmente qual é a atual situação do Rolimpreve aqui no município de Rolimpreve, porque acaba preocupando tanto os vereadores quanto os servidores que dependem e que é a Previdência desses servidores aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar agora com o vereador Wendel Nogueira que vai explicar para a gente realmente qual é a situação atual do Rolimpreve aqui no município. O parcelamento que a Prefeitura faz é até viável, porque ele acaba gerando multas, juros, então ele acaba sendo um investimento melhor para o Rolimpreve, para a Previdência, do que os próprios investimentos que eles fazem para poder render o dinheiro dos previdenciários. Então, para o Rolimpreve, isso é muito bom, mas já em contrapartida para toda a população e para a gestão, ela é ruim, porque ela acaba subindo os valores do patronal e os repassos, eles é descontado direto, vamos colocar assim para as pessoas entenderem direto, do fundo de participação do município. Direto em folha, é como se fosse um empréstimo consignado que a pessoa tenha esse desconto direto em folha, a mesma coisa acontece. Então, vamos lá, a gente vai acabar com um problema momentâneo aqui e vamos criar outro, que vai se durar 24 meses. Então, eu sou contra o parcelamento por causa dessa situação, não porque é ruim para a Previdência, porque é ruim para o município, é ruim para 60 mil pessoas do nosso município. O município não aguenta mais se endividar. Isso é mais ou menos, para as pessoas entenderem de um modo bem tranquilo, é assim. É a pessoa que tem um limite de crédito aí, aí sai comprando. Eu já passei por isso, aí chega o momento que ele entra no SPC, entra no Serasa e a dificuldade vem. O que ele tem que fazer? Ele tem que se reorganizar, buscar um equilíbrio financeiro, de pagar o que ele está devendo, de contas que ele está devendo e começar a comprar a vista, porque ninguém mais vai vender para ele. Então, o município já está nessa situação, a gente precisa buscar um equilíbrio financeiro e dessa maneira a gente não consegue. E daí, o que acontece? A gente não pode atribuir o parcelamento do Rolimpreve em cima do servidor público. Eu fui mal interpretado pelo Poder Executivo, fizeram anota de esclarecimento, mas eu tenho certeza que o servidor público entendeu. O que eles pediam naquele momento é que se parcelasse o Rolimpreve para que eles pudessem pagar o servidor. O município deve 40, 50 milhões, segundo o que o próprio executivo fala. Vai ter condição de pagar com 7 milhões de reais? Não vai se pagar, gente. Então, o que eu disse no momento é que se pagasse a necessidade, pagasse o Rolimpreve, que dava para pagar, pagasse o servidor, que tinha dinheiro para isso, segundo o próprio relatório do Vander, do secretário de Fazenda. Aí depois ele falou, não, mas tem mais dívida. Todos nós sabemos que tem mais dívida. Só que precisa se organizar. Essas dívidas, elas podem esperar para o ano que vem. Agora, ele tem que escolher o que é prioridade, porque não tem dinheiro para pagar tudo. Hoje, qual é a dívida atual do Rolimpreve? Nós recebemos o documento aqui, que foi feito por todos os vereadores, no valor de R$ 18.322.000. Mas eu acho que está fora esse novo parcelamento, fora essas novas contas. O que é que acontece? Para o Rolimpreve, como eu falei, é interessante. Mas para o município, precisa cortar na carne, precisa enxugar, precisa ter equilíbrio financeiro. Nós não estamos conseguindo pagar as retenções. Por quê? Porque está tudo lá na dívida do FPN. Talvez se tivesse uma organização nesse sentido, estaria quitando e nós não iríamos estar pagando juros e multas. Isso aqui, na verdade, está sendo uma linha de crédito para o município. Então, vamos parcelar que sobra esse dinheiro. Mas eu estou pagando juros, eu estou pagando multas. Então, se nós estamos endividados, nós vamos continuar fazendo dívida. Então, essa cobrança não tem nada contra o prefeito Luizão do Trento, não tem nada contra a administração dele. Agora, a gente está aqui para fazer o papel, de esclarecer para a população. E a população, hoje, graças às mídias sociais e tudo que circula de informação, sabe quando está se falando a verdade e é mentira. Então, estou falando a verdade para vocês. Eu não estou aqui para prejudicar o servidor de maneira alguma, igual estamos pregando. Eu estou aqui simplesmente para tentar fazer com que ele enxergue que precisa ter o equilíbrio financeiro. Essa prestação de conta do Rolimpreve, ela tem não só em documentos aqui, mas ela fica também no portal da transparência, também exposto para quem quiser conferir, enfim, analisar também. O portal da transparência, também quem quiser se dirigir até o Rolimpreve, eles dão lá, é público, não tem o porquê esconder. E até eles mesmos, a prefeitura fala da dívida, tanto que está aí para parcelar, ela não esconde. Só que não pode ser vinculada uma dívida com a responsabilidade do servidor. O servidor não pode mais pagar a conta da má gestão. E nós aqui, em vez de estar discutindo reposição salarial, que tem mais de quatro anos que não tem, nós estamos discutindo a 108 para derrubar. Enquanto alguns recebem auxílio de mais, outros têm auxílio de menos. Então, nós precisamos equilibrar, nós precisamos trazer o equilíbrio financeiro para o município. Essa é a grande obra que esse município precisa fazer.